A sua rotina, agora fiquei com uma outra curiosidade, porque você falou que no início você focou muito nas básicas. Em que momento você entendeu que já era importante colocar o direito, que você não é do direito, e a criminologia? Quando eu atingi o 80% do... vamos lá, quando eu atingi 60%... vamos lá, vamos lá, de novo. Voltar a boca. Voltando. Eu usei também um negócio chamado 80-20. Sim. 80-20. Pareto. Pareto, gráfico de pareto. De novo, engenharia. Usei engenharia. Quando eu atingi o 80% do edital, das básicas, 80%, e estava com 80% de acerto dentro desses 80, 80 de 80. Sim. Quando eu atingi o 80% do edital e estava com nota 80% dentro desses 80%, aí já tem lógica aqui também. Conectivo E, aí dentro do percentual, o E é a multiplicação, vamos lá. Quando eu estava nessas duas condições, eu comecei a pegar as outras que eu tinha dificuldade. Por quê? Eu já estava voando, 80%. Bastante. É, pra caramba. Em rastro lógico, em português, informática, que são as básicas, 80% dessas três que você está dentro. Aí você só precisa agora equalizar as outras. Você vai poder ir um pouquinho embaixo, não, nenhuma, pode acertar uns 60 aqui, 70 ali, mas a maioria tem que estar acima de 80, acima de 80. O ideal. Ah, mas o mundo ideal a gente não vive. Beleza, mas esse é o ideal. Era isso que eu buscava. Até hoje, meu gráfico fica lá vermelho, verde. Eu acompanho meu número de questões e percentual todo dia. Então, todo dia eu busco 80%. Ah, num dia. E aí, de novo, é o nível de putice, porque eu coloco lá 40 minutos pra fazer questões. Eu coloco lá. E eu faço quantas questões der pra fazer nesses 40 minutos. Eu fiz, vamos supor, 30, 40 questões. Só que eu busco também os 80%. Eu terminei esses 40 minutos, eu olho lá. Cara, eu fiz 72%. Falta só 8%. 8% pra dar até 80%. Fazer mais aí. Eu vou tirar tempo da academia, vou tirar tempo do que eu ia fazer. Passei com o cachorro, coitado, minha cachorra. Vou passear menos, mas eu vou fazer mais umas 10 questões só pra bater 80%. Só pra aumentar. Só pra aumentar, porque eu... De novo, competitivo. Eu não quero ver o meu gráfico vermelho, nem amarelinho. Eu quero ver ele verde. E eu fico puto e vou lá, faço mais algumas questões. Mas você tá forjando. Cara, eu tô forjando pro bem. Mas você não tá forjando. Eu tô aumentando o número de questões. Eu tô forçando ficar... Como pode... Já aconteceu. Tem dia que eu faço mais 10, foda mais o meu percentual. É melhor eu parar. Eu acho que hoje não deu. Hoje eu perdi. Hoje eu perdi. Mas é isso que eu faço. Então, assim, eu fico puto comigo mesmo de não ter conseguido atingir. Olha os cortes que vai dar depois, né? Ela tá bacana, louca, muito louca. É real. Mas eu fico puto comigo mesmo. E aí o nível de putismo vai aumentando. E aí eu vou tentando fazer mais questões pra justamente... Eu vou tentando compensar isso. Mas eu acho que é isso. Tem que ser assim. Porque se você... Ah, então 60% que legal. Eu estudei bem. Meu amigo, desculpa. Você estudou bem porra nenhuma não, cara. Você estudou, mas você estudou bem. Passou pela... Você estudou bem 80%. Fez 60. Dessas 60 tem algumas que você chutou ali. Dessas 60 você chutou. E outro, eu não chuto questões. Se eu for chutar, eu tipo assim, tem A, B, C, D. Eu chuto na E. Aí é absurdo. Eu chuto na E. Eu vou chutar pra errar. Pra errar e voltar nela. Pra eu ficar com o puto no outro dia pra eu voltar nela. Ah, muito louco também. Não tem jeito, não. No treino. Porque assim, na prova, maravilha. Se eu chutar 100% das questões e acertar 100%, eu quero mais que se foda. A galera ia passar. Mas pra treinar não dá pra mentir pra si mesmo, tá ligado? É verdade, a galera chuta na... Mas quem mente pra si mesmo é a galera de humanas. Porque a galera de humanas... É, não quer dizer... Não quer o diagnóstico, não quer ir pra questão. Porque não quer ficar puto. Eu quero ficar puto, entendeu? Porque engenheiro... Engenheiro é puto o dia inteiro. Então o cara... O cara tá acostumado a ser puto. Então o cara busca. Eu também busco isso aí. Eu também busco isso aí.